Os surtos de doenças têm sido objeto de especulação e teorias da conspiração ao longo da história. Alguns acreditam que esses surtos são resultado de ações intencionais de grupos poderosos que buscam controle ou benefícios econômicos. No entanto, é importante abordar esse tema com base em evidências científicas e uma análise crítica. A maioria dos surtos de doenças é causada por agentes patogênicos naturais, como vírus e bactérias. Esses organismos se espalham rapidamente devido a fatores como a globalização, a urbanização e a mobilidade humana. O desenvolvimento e a disseminação de vacinas e medidas de saúde pública têm desempenhado um papel fundamental no controle desses surtos. Embora existam casos históricos documentados de doenças sendo usadas como arma biológica, é crucial avaliar as teorias da conspiração com cautela. Alegações de que surtos são fabricados ou intencionalmente espalhados exigem evidências sólidas e verificáveis. É importante confiar em fontes confiáveis, como organizações de saúde e pesquisadores científicos, para obter informações precisas sobre surtos de doenças. A desinformação e teorias infundadas podem minar a confiança nas autoridades de saúde e dificultar os esforços de controle e prevenção. Em vez de se concentrar em teorias da conspiração, devemos priorizar a cooperação internacional, a pesquisa científica e o investimento em infraestrutura de saúde para melhorar a detecção, resposta e tratamento de surtos de doenças. Em conclusão, embora os surtos de doenças tenham sido alvo de teorias da conspiração, é fundamental basear nossas avaliações em evidências científicas sólidas. A maioria dos surtos é causada por agentes patogênicos naturais e requer uma resposta coordenada da comunidade global de saúde. Devemos confiar em fontes confiáveis e tomar medidas proativas para prevenir e controlar surtos de doenças, em vez de propagar teorias infundadas que minam os esforços de saúde pública.